Bem, deixa eu ver agora os preços do café, café subindo forte, vamos aos preços, olha o contrato de dezembro lá em Nova Iorque, 10 centos de alta nesse instante, praticamente 4%, perdeu os 4, 262,12 centos de dólar a libra peso, isso é o contrato em tempo real de dezembro, vamos ver os 4 vencimentos em Chicago, em Nova Iorque, café arábica para dezembro 2,62 com 10, praticamente 4% de alta, o março 2,60 ou 260 centos conforme preferirem, 2,60 com 60, o maio 2,58 com 45, julho 2,55 com 255 centos, a libra preço, preços firmes em alta lá em Nova Iorque, Aqui no Brasil, na B3, o café, a saca em dólares para março, 315 dólares, 3,65% de alta, o Conilon em Londres agora em tempo real, 131 dólares a mais por tonelada, último número, 4.958 dólares a tonelada do Conilon em Londres, e o Bruno Labes, nosso especialista em café, tem a visão dele do mercado, veja aí. Boa tarde a todos do Tempo e Dinheiro, tudo bem? Semana abre com os cafés tendo uma boa valorização nesse momento, Arábica na casa dos 2% e o Robusta um pouco acima de 1%, Destaque para o Arábica, que nos últimos dias tem sido um pouco mais volátil que o Conilon, mesmo quando cai ou quando sobe, sempre com realizações mais pesadas ou com valorizações mais pesadas. O Conilon deu uma enroscada nessa casa entre 4.800 e 4.900 dólares a tonelada, e o Arábica busca chegar na casa dos 260. Por que busca? É uma resistência, neste momento, os 260. E para que ele volte na casa dos 270, como a gente viu, 275, como a gente viu dias atrás, ele precisa passar por essa resistência dos 260. Então vamos ver como vai ficar nos próximos dias. Caso ele não consiga, nós podemos sim ver uma realização mais pesada do mercado, talvez buscando até os 240. Então é para ficar de olho, vamos estar atentos e observando os próximos movimentos do café nessa semana. Neste momento, no físico, o café é ajudado também pelo dólar, que fechou sexta-feira perto de 5,62, o que é um bom valor para o dólar, e isso acaba valorizando a saca do café. Mesmo as bolsas não estando em topo, como a gente viu dias, semanas atrás. Certo? Por hoje é isso. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. É, Bruno, quando ele gravou isso, estava com aumento de 2, né? Agora encostou nos 4. Olha que coisa impressionante. E com chuva, conforme já analisou o Belinero, ou seja, o mercado sabe que não vai ter café suficiente para abastecer os exportadores em 2025. Essa é a leitura. Vai chover? Vai. Mas essa safra já foi. E a próxima? Vai faltar café. É o que nós estamos dizendo, e o Bruno Laves vai voltar amanhã com as suas análises.